Bom pessoal, o veículo que vamos falar hoje é desse Kia Picanto, tá bom? Esse Kia Picanto ele tem uma lesão na coluna C, lado esquerdo e para-choque, tá bom? A gente vai estar mostrando o que a gente está fazendo aqui. Essa funilaria a gente utilizou ventosas, certo? E para repuxar essa pancada e no processo posterior a gente usou a famosa spotter para não ter aquela maior lesão no carro, né? Aqui a gente está mostrando a vocês como ficou a funilaria, tá bom? O processo de funilaria. Vou mostrar a vocês como é o outro lado para que vocês possam ter uma noção da quantidade de massa que vai pegar. Ela tem um vinco aparentemente agressivo e no decorrer da peça tem um vinco morto, tá bom? Então esse vinco, a lesão foi nessa área aqui, só que do outro lado, tá bom? Não é tão complicado de resolver, porém o objetivo é aplicar o mínimo de massa possível. Quanto menos massa, melhor fica o veículo, tanto para o cliente quanto para a gente. Aqui dá para vocês perceberem o quanto ficou alinhado fazendo a funilaria. Pequenos pontos ficam, mas vocês podem notar como a funilaria aqui vai ajudar bastante na questão de aplicação da massa, né? Quanto menos massa é o que a gente vem falando nos nossos vídeos, né? Quanto menos massa, melhor e é isso que a gente trabalha, para trabalhar com pouca massa, tá bom? Aqui a gente já tem a pecinha pintada. Não foi necessário fazer uma desmontagem do componente, não lesionou a parte interna do para-choque, certo? Fizemos o isolamento de algum componente, pintamos a peça no local. O para-choque traseiro foi feito um alongamento, um retoque. E aqui a gente está passando para vocês, se vocês gostaram do serviço, tem muitos serviços como esse, que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal e você na oficina, deixando aquele joinha, deixando algum comentário, curtindo o vídeo. E se puder ajudar, se inscrever aí no nosso canal para fortalecer, né? Porque sempre a gente está precisando aí de ajuda para estar divulgando tanto o nosso trabalho como uma metodologia que a gente está utilizando para fazer esses reparos. O objetivo aqui é deixar a peça sem vestígio de repintura, lisinha. E foi também aplicado aqui um polimento na porta ao lado, para dar aquele brilho e não dar aquele aspecto de diferente, né? Que nem o teto, a gente vê que o teto está danificado, a tampa traseira também. Mas porta, coluna e para-choque traseiro, eles foram polidos justamente para garantir o que vocês estão vendo. É um brilho parcial que aparentemente você não nota a lesão de uma peça batida. O objetivo do nosso trabalho sempre é esse. Então, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, ajuda a gente. Valeu e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no nosso canal, você na oficina.